Nós fomos acionados para um atropelamento, neste sábado, por volta das 16 horas e 27 minutos, no cruzamento da Avenida Faria Pereira com Rua México. Chegando no local, nós deparamos com uma adolescente, a TNS, 19 anos, caída ao solo, em decúbio dorsal, e queixando muitas dores na perna e na contusão na coluna. Segundo ela, ela parou no canteiro central do cruzamento da América com a Faria Pereira, para o veículo passar. Só que esse veículo reduziu e pediu que ela atravessasse essa avenida. E ela foi atravessar quando o motorista, o condutor desse veículo, segundo ela, um Vectra, acelerou e foi para cima dela atropelando. No momento que chegamos, ela estava com o marido dela, que estava dando total apoio, efetuando de imediato os primeiros socorros, fizemos análise nela, conseguimos identificar que ela estava com suspeito de uma fratura na perna direita e feita algumas exporiações pelo corpo, menos superiores e inferiores. De imediato, nós prestamos os primeiros socorros e a conduzimos até o pronto-socorro municipal. E essa é worrisada, folga do nosso corpo, menos superiores e inferiores,